Hey! Listen! Muito obrigado a Bianca e o Alexandre por estarem colaborando com o canal e fazendo com que o canal ande, fazendo com que o canal evolua, mesmo sem eu estar aqui. Mas quando eu tiver tempo, eu vou sim trazer vídeo pra vocês, mas hoje não é pra ficar falando sobre isso, né? Hoje é pra agradecer eles, agradecer vocês que nos acompanham e estão aqui todos os vídeos curtindo, assistindo, dando visualização na página também, interagindo, curtindo as coisas, compartilhando aos novos inscritos, aos novos membros da página também. É tudo agradecer a vocês que no decorrer desse ano conquistamos vários inscritos, conquistamos bastante gente, assim, não tanto, mas foi um número bem grande pelo fato de a gente não estar postando com tanta frequência, assim. Mas, graças a eles, Alexandre e Bianca, nós estamos conseguindo manter, assim, uma certa frequência de nível na página, aqui no YouTube. E também eu quero agradecer ao Narno, que faz live lá no Facebook. Eu também gostaria de fazer live, mas, por enquanto, eu não posso. E, por enquanto, ele tá fazendo live lá no Face, quem não conhece a página, o link vai estar aqui na descrição. E ele tá sempre fazendo live lá, dá uma força aí pra ele, que ele tem a própria página dele, mas ele também está ajudando aqui o canal. Por agora, eu vou deixar uma palavrinha, assim, do Alexandre e da Bianca, falando um pouquinho sobre eles, falando o que eles acharam, assim, desse ano, que eles esperam pro ano que vem. Beleza? Olá, pessoal, tudo certo? Eu sou o Alexandre, tenho 17 anos e sou editor e criador de conteúdo aqui da equipe do Anima Beats. Bom, vocês que sempre acompanham a gente, provavelmente já devem ter ouvido minha voz em algum outro vídeo ou lido meu nome em alguma postagem na página do Face. Bom, no canal, eu produzo reviews de jogos que eu realmente joguei, zerei e já tenho uma opinião previamente formada sobre ele. Também tenho um vídeo dos jogos grátis e notícias pra vocês ficarem sempre por dentro do mundo dos games e nunca perderem nada das principais novidades. Além disso, eu posto prévias dos vídeos do canal na página do Face, pra quem quiser dar uma olhada em como ficou o vídeo e ver se realmente interessa o conteúdo. Bom, e agora, 2020 chegou ao fim, desse ano atípico e convenhamos que muitas coisas nos pegaram de surpresa. E tivemos que nos adaptar a esse mundo que 2020 nos inseriu e realmente não estávamos acostumados com um momento igual àquele. Mesmo assim, acredito que muitos não deixaram de se divertir. Mas, claro, seguindo todas as normas de higienização. E jogamos muitos jogos novos, conhecemos novos amigos jogando esses jogos e tudo isso nos proporcionou momentos incríveis que nunca iremos esquecer. E o que eu espero pra 2021 é um ano com mais dessas coisas. Digo, mais momentos bons, novas amizades e muito mais. Muitos jogos pra gente jogar e ficar maravilhados com a sua perfeição. Bom, nós do Anima Beats agradecemos todos vocês pelo apoio. Vocês que toda semana assistiam os vídeos do canal, deixavam o like, curtindo as postagens na página do Face. Vocês são demais. Eu faço toda semana de comemorativa, tipo Natal, Novo, Páscoa. Eu sempre estou editando a foto da página com os pandinhas desenhados, personalizados. Porque eu desenho, né? Aí eu sempre dito eles, né? A família dos pandas, porque quem não sabe o lugar do canal, é um panda. E na página a gente criou uma historinha que ele tem uma família. Então, passa lá pra dar uma olhada nos desenhos. Então, eu espero que 2021 seja um ano muito bom pra todo mundo, né? Porque agora a gente tá num ano muito, muito assim, mais ou menos, né? Com muitas pessoas tristes, mas a gente tá tentando trazer felicidade a elas, né? Então, vamos lá. Então, eu queria agradecer por tudo o que vocês estão fazendo pela gente. Um feliz 2021 para todos. E todos nós... Somos... Do Anima Beats. Do Anima Beats.